A Receita Federal tem atendido pessoas que relatam ter pagado taxas no valor de 275 em sites que imitam a página da Receita Federal. Não conclui o serviço de regularização do CPF. O processo de alteração e regularização do CPF, gente, ele é gratuito, tanto no site da Receita, quanto nas agências e postos de atendimento da Receita que oferece esses serviços. O contribuinte que precisa desse tipo de serviço conta ainda com os chamados pontos de atendimento virtual espalhados por vários municípios. Isso é um fruto de parcerias da Receita com esses locais. Bom, além da segurança, os serviços oferecidos a partir desses canais são totalmente gratuitos. Nas entidades conveniadas, como Correios, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, a taxa a ser paga por esse serviço é de R$ 7,00. Caso o CPF esteja pendente de regularização, a pessoa deve apresentar a declaração de imposto de renda dos anos a que ela estiver obrigada a pagar a multa correspondente via DARF. E aí a multa só é emitida após a entrega da declaração. A Receita Federal reitera que os serviços prestados pela instituição devem ser realizados sempre através da página oficial, que é o www.gov.br barra Receita Federal. A Receita alerta também que ninguém deve disponibilizar os dados pessoais em outros sites que oferecem esse tipo de serviço. Já é uma fraude e aí vai entrar numa fraude maior ainda. Agora, pagar R$ 275,00 para renovar um CPF, eu vou falar uma coisa, viu? Pelo amor de Deus, né gente? Um pouquinho mais, né? De... Ah, pelo amor de Deus!